Fala galera do canal Rulio Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Rulio e estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft Tamo que tamo aqui, o vídeo prometido em live, eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo Hoje falando sobre addons, vou mostrar minha interface, como eu configuro, como eu baixo meus addons É basicamente pra dar um norte pra quem tá começando agora, quem voltou pro BFA ainda não sabe como configurar as coisas E pra quem já joga faz tempo, pra comparar os meus addons com os seus e ver se eu tô fazendo alguma coisa errada Ou se vê se tá faltando algum addon no seu, beleza? Beleza? Então tomem esse vídeo aqui como um norte, espero que cada um aprenda pelo menos uma coisinha aqui comigo, beleza? Começando do início, bem do princípio, você tem que baixar o programa da Twitch Você vai lá, faz o download do programa da Twitch, aqui você consegue ver streams e essas coisas E o que você faz? Você clica aqui em mods, seleciona o seu WoWzinho, né? Você vai ter que procurar o WoW no seu computador, tem um botão de configurações aqui que eu acho que você pode buscar, adicionar jogo, esse tipo de coisa Você vai ter que dar um jeito de achar o seu WoW pra aparecer os seus addons Esses aqui são os meus addons, tem duas barrinhas aqui, tá vendo? Meus addons e obter mais addons E aí como é que você vai fazer? Você não vai ter nenhum, você tá começando se você for iniciante, né? Você vai clicar aqui em obter mais addons e vai baixar os addons principais que eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui Que é nada mais, nada menos que o Deadly Boss mods, o Bagnon... o que mais que você precisa? Você precisa de... mais nada pra ser feliz Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Esse Gater Mate, velho, eu vou até... ó, pode desinstalar um addon, botão direito, excluir addon Já dá um excluir, eu já não uso esse aqui mesmo, eu não sei nem como que ele apareceu lá sozinho É... o Pawn... eu vou falar pra vocês um por um aqui o que cada um deles faz, tá? É... o Deadly Boss é muito importante Porque o Deadly Boss é o que vai falar pra você nas lutas, em raids, em masmorras O que que o boss vai fazer, que tipo de skill que ele vai ativar, que ele vai falar É aquele addon que fala, fuja garotinha, tá ligado? É aquele vozeirão É ele que vai te falar assim, ó, o boss vai te dar uma pancada na cabeça Sai, ou o boss vai colocar um fogo debaixo do seu pé Sai, pelo amor de Deus, ajuda o healer Aí você vai pegar e vai sair, vai ficar de boa, ou então ele vai avisar Ah... eu acho que é o Treat Plates Eu acho que o Deadly Boss e o Treat Plates, eles ativam meio que conjunto ali Porque o Treat Plates, ele modifica as barras de cast, a barra de vida É... ele deixa os quadradinhos mais bonitinhos É tanto que tá até na imagem aqui Aqui, ó, Treat Plates Se eu pôr screenshot Aqui, ó, tá vendo que ele modifica as barritas E eu acho que barra de cast, ele modifica também Mas a barra de boss, ele não vai falar não O que vai falar é só o Deadly Boss mesmo O que vai falar é o cast do boss, quanto tempo falta, beleza? Então, esse é o addon mais importante É tão importante que os caras da Blizzard, eles deram um PC pro criador desse addon Que tava trabalhando no addon todos esses anos Ele tava passando necessidade, a galera foi e deu um PC juntamente com uma outra empresa lá Cara, empresa de... agora eu não vou me lembrar o nome Mas eles foram e fizeram uma parceria e doaram um PC foda Pro cara manter esse addon aqui de tão importante que ele é Beleza? O Treat Plates, como eu falei, da barrinha O Auctionator é muito importante se você trabalha com profissão Se você quer, é... Agilizar seu trabalho na Action House, tá? Eu vou mostrar pra vocês em game como é que funciona O Bagnum é um dos principais também Porque ele vai juntar todas as suas bolsas Geralmente você tem várias bolsinhas ali separadas Você põe o Bagnum e ele vai juntar todas em uma só Você consegue configurar tamanho, tudo certinho É... itens, você consegue... Mano, você personaliza do jeito que você quiser É mó bonito o addon O Dynamic Can, eu gosto muito Porque eu gosto de deixar o zoom do personagem Tipo, a câmera atrás dele, bem perto Pra vocês poderem ver detalhes do personagem E ter mais uma imersão no jogo Que é o caso do próximo addon aqui Que chama Immersion Ele não faz isso que eu falei pra vocês O Immersion, ele modifica as conversas com o NPC Ele mostra de um jeito diferente Do que as quests que a gente é acostumado a ver No canto esquerdo Ele mostra meio que centralizado Vou mostrar em game também NPC Scan, pra você achar os raros nos mapas Ele mostra do ladinho pra você Se você passar voando Ele apita, mostra que tem um raro Ele aponta no mapa uma caveirinha Esse aqui também é muito importante É... Se eu não me engano O Recount é muito importante pra você saber seu dano Só que eu quero instalar o escada A galera tá me falando que o escada tá melhor Então eu já vou instalar dois addons aqui pra vocês verem como é que funciona esse programa da Twitch Beleza? É... O Palm, ele mostra a diferença de level O Op, ele abre uma... Como se fosse uma roda de itens pra você escolher Sem ter que clicar na opção Vou mostrar em game também É muito bacana Esse Quartz aqui, véi Eu não sei o que que é isso Não sou... Tem uns aqui Ah, ele mostra... O Quartz é o que mostra o cast Mostra o... As habilidades O que que foi usado Eu acredito que seja isso Eu baixei pra mó tempo, mano Nem sabia que era esse Ah, nunca fazia isso aqui, não Mas tá bom Isso é importante Temos que ver o que que acontece no PVPzinho Aí você quer obter mais addons O que que você vai fazer? Você vai clicar em obter mais addons Obviamente Vai clicar na barrinha aqui E procurar Você pode vir aqui e fuçar também, né? Por... Categoria Você bota aqui Action e Economia Áudio e Vídeo Tananã PVP PVP é importante Eu tenho que dar uma fuçada aqui Details Deadly Boss Que mais? Treat Plates Gladius Ah... Esse aqui Esse modifica o... O texto, cara Tipo, onde aparece o... Em vez de aparecer tudo espalhado Os danos na DG Ela aparece do lado do seu personagem É bom, mas tava bugado Não sei se melhorou Tá? É... Deixa o... Qual que eu quero baixar mesmo? É o Escada, né? Você vai digitar aqui no cantinho Só que eu vou botar aqui Pra todas as categorias Pra aparecer Aí você vai baixar o Escada Damage Matter Matter Tipo E bota pra instalar Botou pra instalar aqui Sucesso demais Já era Já tá instalado no seu joguinho Na hora que você abrir Ele vai tá lá Outro que eu quero testar Eu até anotei o nome aqui É o Gladius Anchor Gladius... Vamos ver se é esse o nome dele mesmo Gladius... 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 A habilidade de PVP lá De escapar de Stun É um addon muito da hora Que eu vi o... O Bajera Bajera que joga de guerreiro Eu vi ele utilizando Tava tentando aprender um pouco Com ele lá E resolvi Instalar Então como eu ia fazer um vídeo De addon, mano Eu já resolvi Já vamos instalar aqui Já vamos testar na hora Aí você... Eu sempre clico aqui Em... Screenshot Pra poder ver mais ou menos O que que tá acontecendo Eu acho que é mais... É esse aqui que eu quero Aqui ó Tá vendo? É exatamente esse aqui Que ele utiliza Mostra todas as habilidades Mostra se o cara ainda tem O... O... O item pra poder usar Show demais É esse aqui, cara Aí você vem Clica em instalar Sucesso Mandou instalar Ele já vai aparecer lá em game Já tá instalado Belezinha E eu vou abrir o jogo aqui agora Pra gente ver É... Em game mais ou menos Todos os addons Tá? Tem uns que não vai dar pra mostrar Mas vocês instalam aí E vão ver bonitinho eles funcionando Vai ser a coisa mais bonita que tem Então volto já já Tamo junto Manos, eu ia logar no guerreiro Pra poder mostrar no guerreiro Os addons Mas eu vou pôr no druida Porque tem uma parada Que eu vou... Eu vou linkar com outro vídeo Que eu tenho no canal aqui Pra vocês poderem ter uma noção É... Porque muita gente utiliza um addon Pra poder curar, né? Por exemplo O hellbot Você vai e configura lá Pra cada clique do mouse E você coloca uma skill e tal Eu... Eita porra Fudeu Que isso, jovem Anchor Gladeus Move to do não sei o que Eu acho que é só pra eu colocar na posição Que eu quero que apareça, né? Eu acho que eu vou deixar aqui Isso aqui eu vou deixar aqui Beleza? E o escada Ah, ele já apare... É o que vai medir os nossos danos, né? Eu quero ver... Cura recebida Cura não Dano Dano por inimigo DPS Dano recebido Não tem luta atual? Dano Friendly Fire Ganha de energia Pera, pera, pera Que a gente vai colocar o certinho Dano feito por inimigo Dano Acredito que seja DPS E aí a gente deixa A DPS atual A gente deixa aqui no mais ou menos Um tamanho bonitinho Posiciona aqui embaixo do nosso Facecam E tá lindo Isso aqui eu acho que... E aí, velho? Vai ficar assim pra sempre? Anchor, click to move Lock the frames to hide Eu tenho que... Tipo... Beleza, aqui eu escolho a posição de onde eu quero E aí eu travo... Por exemplo, eu posso deixar aqui, né? Se o PVP for comer Eu acho que deixar aqui Eu acho que é mais... É mais pampa aí Eu preciso ver os inimigos e tal Saber o que tá acontecendo com eles Agora como é que eu vou locar? Lock frames Haha, moleque doido Nice demais Agora vamos torcer pra ele aparecer Só quando eu for fazer um PVP No final do vídeo A gente joinha um PVP Uma escamurça Pra ver se dá certo Tem a quest semanal Pra gente poder fazer 10 Então não tem estresse Vamos lá, manos Primeiro addon Vamos ver aqui no nosso... Você vem aqui em addons Esses aqui são os addons que estão instalados Sistema, interface Você pode vir aqui em addons também Quando você precisar configurar Vamos fazer de novo Interface Aí você vai tá aqui em jogo Você clica em addons Pra você poder configurar Vamos fazer, tipo... Treat plates Treat plates eu não preciso nem mostrar Porque quando você aperta V Sabe? Placas de identificação de inimigos ativadas Deixa ativado E aí quando você for bater no inimigo Vai aparecer a barrinha bonitinha dele ali Esse quartz 3 Que que é isso mesmo? Eu acabei de ver ali É o que mostra as skills Eu nem vou mexer nele não Só instala e deixa que é sucesso O palm é o que faz isso aqui Eu não tenho nenhum outro... Por exemplo Vou desequipar um item aqui Que seja mais forte Vamos desequipar Aqui ó Desequipei dois itens Tá vendo? O palm Ele é um addon Que ele deixa essa setinha aqui Ele fala ali ó Você vai ter 21% de melhoria Se você equipar esse item aqui Pronto Equipei 21% de melhoria Na spec de equilíbrio E aqui... Beleza? Ele é basicamente pra fazer isso Antigamente ele mostrava o e-level aqui Eu acredito que se eu fizer Uma configuraçãozinha Ele deve... Deve aparecer Mas ele nem tem opção de... Configuração Valores Escalas Você consegue ter um... Sabe ó Você consegue ter uma avaliação melhor De como que tá seu personagem Você clicando nessa tela aqui Mostrar ambos os valores atuais de base Alinhar valores no canto direito da tela Esse aqui eu nunca configurei Então pode ficar tranquilo Vocês não precisam mexer com isso também não Interface O op cara O op é muito maneiro Você pode configurar as barras aqui na verdade Tem profile já pré-feito Que vem do jogo Por exemplo Alt Alt H Alt R Alt T Tá vendo ó Target Markers Trade Skills Esse aqui tudo já vem pré-definido Slice Other Bindings Esse aqui tudo você vai ver de acordo com o que é mais... Tipo é mais útil pra você E você vai definindo o seu personagem Eu baixei e deixei do jeito que tava Então nem configurei Mas por exemplo Eu quero marcar um lugar Ou marcar alguém Sabe? Tipo eu clico na pessoa E boto a marca em cima da cabeça dela Cara é muito suave Alt Qual que é o botão mesmo? Alt Y Não Alt T Alt T é profissão Tá vendo? Ele aparece o baguletinho da profissão E eu só mexo o mouse pra cima ou pra baixo Ele já seleciona automaticamente Alt H Ele muda a minha spec Usa a barra de regresso Ou me teleporta pro meu salão de classe Beleza? Olha lá Ele tá mudando a minha especialização Mas não vou modificar nada disso não O Adam é basicamente pra isso Pra te pôr atalhos Você pode configurar E pode colocar as montarias Todas as montarias que você quer utilizar Em vez de você vir aqui Eu vou até configurar isso mais tarde Em vez de clicar na montaria Você não Você aperta um atalho aqui Alt D Por exemplo Alt D ele vira câmera Então Alt V Alt C Não sei Algum atalho que você quiser Você bota pra aparecer tudo Desmontaria Você seleciona e sai andando Mó de boa Não tem questão de configuração Mas como a gente tem um vídeo um pouquinho curto Eu preciso falar muita coisa pra vocês A gente vai ter que dar uma otimizada É... Cara já entrei no lugar errado aqui Tô otimizando errado O OP já foi O Pound já foi O Quartz Você que ele bota as habilidades Que estão sendo castadas Beleza O Escada É o que vai mostrar o dano aqui Quando você estiver numa DG É bem simples Você instalou Você vai fazer igual eu fiz no começo do vídeo ali O Treat Plates É o que vai modificar a barra Em cima da cabeça dos inimigos Ele vai deixar a barra mais quadradinha Mais bonitinha Vai botar as skills Vai mostrar qual inimigo Faz parte de uma Quest ou não Esse addon é muito bom O NPC Scan Quando você estiver voando perto de um raro Ele vai falar pra você Que raro é esse O Immersion O Immersion é muito legal Porque por exemplo Você vai clicar no Vou clicar aqui no Já peguei a Quest O cara não quer Ah não Com esse personagem não peguei Tá vendo que em vez de aparecer aqui no cantinho Ele aparece de um jeito diferente As skills estão aqui Parece Me lembra Final Fantasy Isso velho Aí eu clico aqui Eu quero A Quest semanal Que é de fazer areninha e tal E aí você vem Clica aqui em cima da carinha Pronto Aceitei a Quest Beleza Lindamente Ele dá essa imersão a mais no jogo Como o próprio nome diz Apertei o botão errado Vamos lá Interface O Gladius É o que eu acabei de instalar Que apareceu os nomezinhos aqui no canto Que eu vou testar ele na arena PVP O Dynamic Cam É o que eu Mudo Posso mudar a distância máxima da câmera Se eu quiser jogar a câmera Por cima do ombro do meu personagem Eu posso jogar Aqui ó Vamos fazer o teste Eu vou sair da montaria E aí Tá vendo ó Eu joguei a câmera por cima do ombro dele aqui Dá um efeito bem maneiro Se você gosta de tirar prints Esse tipo de coisa Tirar a minha interface aqui no Alt Z Ó se eu quisesse tirar um print aqui Pra fazer a capa do vídeo Por exemplo Meu setzinho bonitão Pá Vamos só virar o personagem meio Que é maneiro hein E aí você vem E dá um print screen Tela capturada Eu acho que passou um cara na frente Bem na hora E basicamente isso Aí eu vou voltar ela pro cantinho Certinho ali Porque Eu Tentei jogar Mas ela Ela tem um efeito colateral Que quando vocês fossem testar Vocês vão ver Sabe quando proca alguma skill E aparece aquelas duas marcas Do lado do personagem Então A marca não acompanha o personagem A marca continua no meio da tela Isso faz o que fica bem estranho Pra poder jogar É meio zoado Então Deixou o personagem no meio mesmo Bonitão O bagnum mano É um dos principais Porque o bagnum Você vai apertar B Tá vendo Vai ficar aqui A sua barra A sua bag Toda certinha Toda bonitinha Você pode clicar em configurações E mexer em todos os padrões dela aqui Mas não vem ao caso Você pode ir testando Na escala dos itens Camada Você muda a borda Deixa do jeito que você quiser Eu gosto dela bem escura Assim Eu posso deixar até meio aqui No meio da tela Porque bag Você quer acessar ela rápido É E O auctionator É um dos mais importantes Eu falei na live também Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que funciona Porque Cara É muito delicinha Esse addon É um addon muito bom Tipo Ele te poupa tempo Sabe E como você tá sempre Indo na action house Você tem que ficar dando shift click Toda hora pra poder ver Quanto que tá o valor Você economiza um pouco de tempo Pra poder vender seus itens Deixa eu ir na Na action Na action aqui Rapidones Vamos Vamos Pega a mount Vamos lá Vamos lá Vira Toda vez ele buga Vou bugar Vamos ali na action house O que você tem que fazer Basicamente É você chegar aqui Na action house Ele vai mudar um pouquinho A interface da sua action house Ele vai adicionar Mais três opções Aqui embaixo Você vai clicar em sell Você vai dar um full scan Vai dar um start scanning Beleza Aí você fica um tempinho aqui Não demora muito É bem tranquilo Ele vai escanear A action house Do seu servidor Isso aqui é pra poder Falar pra você Quanto que tá valendo Cada item Então quando você dropar Algum item Alguma coisa Você fala Esse aqui eu acho que vale dinheiro Você põe o mouse em cima dele Se tiver lá Auction E tiver valendo muito gold Você tá feito Se não Não aparecer nem auction A opção auction É que você não pode vender Ou ele é vinculado Ou alguma coisa do gênero Vamos fazendo o scan aqui Eu acho que já dá Dá pra gente ver Porque eu escaneei ontem Por exemplo Eu coloquei aqui Em cima desse item Nove gold Tipo Pra desencantar Você pega nove gold Isso aqui é estranho Porque eu não faço desencante Então eu não sei Se você pega gold Quando você desencanta Mas Por exemplo Esse aqui Nove desencante O bom é pra você vender itens Cara Aqui ó Por exemplo O expulsão O expulsão não dá pra vender Ele é unknown Desconhecido Esse item aqui também Não dá pra vender Não dá pra vender Oito gold Esse diamante Você dá um concluído aqui Ele escaneou os itens Mas o legal é as plantinhas 16 gold A plantinha na auction Quatro gold Esse aqui nem tá valendo Pra vender Esse talo marinho Também não tá Sabe E aí você Por exemplo Nos lances Olha o tanto de coisa Que eu botei pra vender Cara Já vendeu quase tudo Eu botei ontem no final da live No final No meio da live Eu botei muita coisa Pra vender Graças a esse ano E aí o que você faz A galera vende por aqui Fala que é mais fácil Lidar por aqui Você bota aqui E aí você põe tipo Preço de saída Buyout Você quer vender por 10 gold Não precisa colocar Por exemplo Você pode montar vários stacks Mas como eu tenho um só Eu só dou um create auction ali Pronto Criou 12 horas O preço de desconto É 5% do valor E botou pra vender Vamos ver se tem alguma coisa aqui Por exemplo 16 gold Eu vou vender por 15 Quero vender por 15 Tá porra Ele já deu o preço de saída Do stack De 7 peças Ele já colocou Ele já fez a multiplicação por 7 Do valor primário E já colocou 114 gold Se eu quiser vender o stack completo Mano Isso aqui é uma beleza Por item Aqui ele fala Por item Eu tô vendendo a 16 Cada item E o stack todo Tá 114 Eu vou dar um create auction aqui E vamos vender o stack completo Por 114 Facilita a vida Demais 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 Ou você pode vender aqui Pelo lugar normal Que é onde você costuma Ficar dando shift e clique Você vem aqui Por exemplo Quero saber quanto que tá custando Um item Eu vou aqui Vou dar um shift e clique Nessa plantinha Apareceu o nome Procurar Eu vou ver quanto que ele tá Tá custando 7 Eu venho no leilão Eu boto aqui 7 Configuro tudo certinho Então o Adam vem Meio que pra facilitar Esse tipo de coisa E aí depois que você vendeu Você é o bichão mesmo Você vem aqui na No correiozinho aqui Clica e tá lá Um monte de coisa que não vendeu Que eu achei que teria vendido Nossa Eu pus pra vender baratinho Tá me trollhando Tá trollhante Mas eu vou abrir tudo Depois eu Isso aqui toda vez que volta Um item da Action House Você tá perdendo dinheiro Porque você deixou Você pagou pra deixar O item na Action House E quando ele saiu Você não vendeu E pior que é muito E essa plantinha Tá muito barata A planta boa É aquele Aquela mais azulzinha Aquela lá tá Essa aqui tá 8 gold Ninguém quer comprar Por 8 gold Bom que eu vou deixar Aqui pra fazer Minha alquimia 49, 50 Nossa eu tô cheio dela Deixa pra alquimia Esses outros itens Que eu deixo aqui Tudo quanto é item Que eu dropo lá Em Boralus Ou na região Ou em Masmorra Eu deixo pra quebrar E poder pegar reagente Lá em Boralus mesmo Não tem como fazer isso Então fiquem de giro Que as vezes vale a pena O item vale 100 gold Se você quiser vender Beleza Mas se você quiser quebrar Ele pode ser que Venha uma Ervancorina Por exemplo Que vai valer 400 gold Mas é raro Então acho que Ervancorina não vem Desse tipo de item Desse item quebrado Mas mano Eu quebro tudo Eu quebro tudo Que eu vi lá Que a Ervancorina Ela vem daqueles boxes De quando você faz PVP Sabe? Umas caixinhas E mano Basicamente é isso Deixa eu só Pra linkar Com outro vídeo Que eu tenho no canal Por isso que eu peguei o Druid Eu vou mostrar pra vocês agora Por que Eu vou mudar Minha especialização aqui Pra restauração Porque eu vou Juntar essa questão De addons E dar uma luz Pra quem tá querendo curar Tá? Basicamente Vocês vão mexer com macro Se você quiser curar Sem utilizar um addon Tá vendo que as minhas skills Aqui na barra Todas elas Elas tem um nome Tá escrito na skill Ó Porque elas são feitas de macro Essa aqui é macro É tudo a macro do mouse over Mouse over Que chama É eu pôr o mouse em cima E usar uma habilidade E a habilidade Ser automaticamente castada Se eu pôr o mouse em cima Desse cara aqui Ela tem que curar o cara lá Tá vendo? Ó Eu só pus o mouse Eu não precisei clicar nele Eu não fiz nada Ó Nesse outro cara aqui Ó Curei ele lá O ursão Tá vendo? Curou o ursão lá embaixo Esse maluco aqui Ó Eu só tô pôndo o mouse em cima E funciona também Se você tiver em um grupo E o grupo Por exemplo Tá aqui no canto Você bota o mouse em cima Da carinha do grupo Vai e cura Por exemplo Vamos curar o cara aqui Tá vendo? Curou o cara Que tá lá no canto Tô apontando o dedo aqui na tela Como se estivesse vendo Mas ele curou o cara aqui Como que você vai fazer isso? Eu vou deixar a macro Na descrição O que você tem que fazer É apertar o esc Vim aqui em macros Criar uma nova macro Você vai botar novo Aí você vai escolher A fotinho que você quer Vamos fazer aqui Uma macro teste Test Vamos dar um ok Eu vou pegar A macro do brotamento Que tipo Você vai botar o show tooltip Pra aparecer A skill que você quer O brotar da vida Um barra use E aí tem um esquema Um esquema aqui Que tá escrito Que é por causa do mouse over Você só vai simplesmente Pegar o link Que tá na descrição Aí Ctrl V Cadê minha macro teste Meu Deus Bora perder Aqui ó Teste Vai dar um Ctrl V Deu esse Ctrl V Beleza Você vai botar Você só vai substituir aqui O nome da skill Que você quer Você vai botar o nome Exatamente como tá No livro de feitiços Ou você pode pôr o mouse Aqui em cima E saber como é que tá Por exemplo Recrescimento Recrescimento Quero que seja assim Vai dar um salvar E vai puxar a macro Pro botão que você quer Eu vou deixar aqui no F1 Só pra gente testar Se você pôr o mouse Em cima de alguém E apertar o botão da macro E a skill de cura For em cima dele Deu certo Tá vendo ó Tô curando o cara Gritou Tô curando o cara ainda Vou pôr em cima de mim Meu Deus Em cima de mim não funciona Pera Recrescimento Agora tá castando Recrescimento Agora foi em cima de mim Vamos fazer em cima do lock Foi Deu um bugzinho Mas funciona Isso É só um exemplo Pra você Não ter que ficar configurando Real bot Você simplesmente vai fazer isso Pra cada skill Que você quer utilizar Em alguém Basicamente mano Se você tiver uma armadilha Que você quer tacar no chão Ou alguma skill Que você quer pôr Por exemplo Ah Eu tenho uma skill Eu não tenho nenhuma skill Que joga alguma coisa aqui Você só põe o mouse No lugar que você quer E aperta a skill E ele vai simplesmente Tacar a skill naquele lugar É muito bom Eu acho muito prático Mas como eu não jogo de healer Então Eu não utilizo muito Esse tipo de recurso Eu usei muito real bot E eu sei que Os benefícios de você ter agilidade Nos dedos aqui Você vai direto no dedo Onde tá a skill É muito mais prático Você só tem que ficar mirando aqui No cara que tá com menos vida Ao invés de clicar Tá Então Procura no canal aí Tem um vídeo Eu vou tentar deixar um card Aqui em cima Só que lá em cima Lá na ponta A respeito do Do vídeo Pra você ver Essas skills mouse over Pra vocês configurarem Beleza Deixa eu voltar Minha skill aqui Pra eu não ficar perdido E a última coisa Que não é o menos importante Eu deveria ter falado No começo do vídeo É a questão da interface Meus amigos Hoje em dia Por que que eu não uso mais Addons do estilo Bartender Do estilo O que mais Os bagulho que modifica Grupo Um Elvui da vida Porque o UOU Depois que ele atualizou PFA Ele ficou muito completo Ele já era bom E ficou muito melhor Hoje em dia A gente não precisa Se preocupar tanto com isso O que que o bartender faz Você cria várias Várias barras E coloca onde você quiser Modificação da interface O Elvui faz a mesma coisa Ele deixa aquela interface Toda preta Bonita Você pode modificar Colocar painéis Escruir chat Fazer o que você quiser Na interface É um pouquinho mais difícil Configurar É um pouquinho mais difícil Mas tem muitos vídeos No Youtube aí Que vocês podem Se baseando Para poder configurar De acordo com o perfil De vocês Tá Então Tipo Faz assim ó Clica Dá um ESC aí Bota um interface Volta aqui no jogo Primeira coisa que eu faço Quando eu crio um personagem novo Eu clico aqui em Tela Barras Cadê? Barras de ações Aí eu já habilito Geralmente tá assim Sem nada né Fica cruzão assim Eu venho e habilito Todas as barras de ações Agrupar barras verticalmente Eu acho que é bobeira Barra da direita 2 Você vê que abre mais uma barra aqui Para a gente poder botar skills Só que eu tô deixando uma só Porque eu acho que é mais tranquilo Beleza? Colocou as barras Como que você vai colocar As keybinds Nas barras Porque aqui ó Tá vendo que tem F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F4 F5 F6 F7 Aqui tem Q E Tem o botão da Aspazinha aqui Do apóstrofo Não sei como é que chama isso É Você vai vir aqui Velho Em Dar um Cancelar aqui Porque eu já fiz Teclas de atalho E tá vendo que tem um monte de opções Aqui ó Você vai Cada uma dessas aqui É uma barra dessas Então meio que você tem que Procurar Dar uma testada Vai testando Por exemplo O bate-papo Page up Page down Já tem tudo definido Barra de ações Barra de ações Olha lá O meu já tá pré-definido Você pode até usar isso aqui Como um guia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Essa primeira barra aqui Ela vai até o final Aí Ctrl F1 Ctrl F2 F3 F4 Eu não uso Essa barra aqui eu não uso Eu nem sei onde que tá Eu acho que tá até Essa barra realmente eu não uso Aí a outra barra que eu uso É essa barra de ações adicionais Que aí eu coloquei o F1 F2 F3 F4 Coloquei aqui em cima E aqui embaixo Essa outra barra Inferior direita Não sei o que É essa outra barrinha aqui ó Que eu coloquei Essas outras opções Você vai configurar De acordo com o seu gosto Beleza Definimos as keybinds Definimos a barra Criamos tudo certinho Hooligans Mas eu não consigo Meu amigo Eu fiz a cagada De fazer o seguinte Cadê? Cadê? Aqui P Eu coloquei uma skill Eu puxei a skill pra barra Essa skill aqui E agora eu não consigo Arrastar ela de N1 Como é que eu faço? Meu Deus do céu Eu não tô conseguindo Segura shift E arrasta E coloca onde você quiser Se você soltar ela do lado de fora E clicar Você tira a skill Tá? Não tem segredo Você configurou sua barrinha Beleza Se você quiser modificar As suas barras de lugar Clique com o botão direito Aí você vem aqui Em Travar janela No caso Já tá coisa minha Enquanto você trava Você não consegue mexer Quando você destrava Você consegue mexer Por exemplo O chat aqui Travei Travar janela Destravar janela Aí quando eu destravo Eu consigo posicionar Aqui atrás da minha câmera A mesma coisa Pra barra de De Do seu personagem Você pode mover quadro Você destrava E trava o quadro E pode colocar ele Na posição que você quiser Eu gosto de deixar aqui Porque fica bonitinho Na stream Fica maneirinho Mover quadro Aí você vem E dá um Mover quadro Travar de novo Pra ficar da hora Assim também Seria o quadro do foco Que eu deixei aqui do lado É... Questão de minimapa Shift M Aparece aquele mapinha Ali pra você poder ver Sabe aqui no cantinho Ao invés de aparecer O mapa completo Você aperta o shift M Aparece bem no canto Inferior direito aqui O mapinha É... Ajuda Ajuda pra arregaçar Outra coisa Que eu preciso falar Pra vocês Questão de quests Algum outro addon Que facilita a minha vida Deixa eu dar um ask Interface Nomes Eu deixo O meu nome desabilitado Eu não gosto Que fique aparecendo Na minha cabeça aqui Combate Rolagem Se você não tá aparecendo A cura Em cima do seu personagem Quando você Tipo faz igual Eu fiz ali Cliquei o botão Ele não aparece Coloca assim ó Marca essa opção Rolagem de texto De combate Para si Aí vai começar A aparecer a cura Quando você usar No seu próprio personagem Usei Apareceu a cura Aqui Tá vendo É... Uma controles Aqui Eu deixo sempre Saque automático Depois que eu aprendi Essa maravilha Que eu não consigo Viver sem Ficar clicando Depois que você Dropa um item É muito ruim E quando você Tá fazendo profissão É ótimo Quando você clica Abre Já pega E já sai andando Você não precisa Ficar clicando O mouse Inclusive minha configuração É basicamente Essa aqui Acessibilidade Eu não mexo E perfis de raid É a última coisa Que vocês vão precisar Mexer Se vocês quiserem Uma parada bonita Deixa eu ver Se tem alguém online Aqui Peraí 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 O Tini Tá jogando No paladino humano Dele Eu vou convidar ele Para o grupo Vamos ver se ele aceita Aí o Tini Entrou no grupo Comigo Eu falei Para ele segurar A onda Aqui no grupo Só para eu poder Mostrar uma parada Em vídeo Que é justamente Isso aqui No cantinho Que eu quero mostrar Para vocês Se você vier aqui Em interface E vier em perfis De raid Isso aqui Vai estar desmarcado Então vai aparecer Assim no seu jogo Entendeu Você vai marcar Essa opção Ele já aparece Os quadradinhos Mas Rulinas O meu está aparecendo Tudo verde É porque você Não marcou a opção Exibir umas paradas Que devem ser marcadas O seu vai estar assim Aí você chega aqui E põe Exibir barra de poder Ele exibe o poder No meu caso é poder No outros personagens É mana Exibir agro em destaque Quem está com o agro Exibir cores das classes Isso aqui no PVP É muito bom Sabe Tipo Te dá aquela ajudinha No PVP Também Ajuda para arregaçar Exibir ajudantes Bobeira Isso aqui é só mais uma coisa Para você se preocupar Eu não gosto de marcar não Exibir tanque principal Tanque assistente Não é legal Porque ele faz a barra Muito lá para frente Não gosto de deixar Exibir borda Não gosto Exibir penalidades Eu já deixo também E aqui Ponto de vida restante Isso aqui é legal Porque isso faz você Ter uma noção Mas é mais legal Deixar porcentagem A altura do quadro Aqui você mexe Altura e largura Você consegue deixar Mais ou menos Do jeito que você quer Você pode botar para 10 15 jogadores 20 Tudo funciona Equilíbrio Feral Isso aqui é tudo Questão de personalização O perfil que você vai querer Que apareça desse jeito O perfil que você vai querer Que apareça de outro jeito Agora Rúligas Me ajuda Eu não consigo mudar Isso aqui Me ajuda Homem Você clica aqui Nessa janelinha Pé Pé Você já fez a mágica Dá um destravar E aí você clica E aí você clica Nessa parte cinzinha E muda para onde você quiser Mas Rúligas Não desce Eu quero pôr ali perto Do meu personagem Aí você tem que fechar Aqui um pouco Ó querido Se você fechar tudo Ela vai ficar Na horizontal Aí você vem E coloca aqui em cima Do seu personagem Os 5 vão ficar aqui O único ruim disso É que se você fizer Um perfil de raid Para 25 jogadores Vai sumir a galera Na linha horizontal aqui Então eu prefiro Deixar aqui No Perto do quadrinho mesmo Você vê que se você soltar Aqui ele meio que já Fixa junto ali Tá vendo? Então você pode soltar aqui Aí você deixa aqui Tipo calcula mais ou menos Quanto 5 pessoas Para 5 pessoas Dá um bloquear E aí fecha a janelinha Simples, rápido Prático, bonito E você tem configurado Ali tudo certinho Você pode chegar aqui No meio da tela Pode deixar aonde você quiser E vamos fechar esse vídeo Tentando jornar uma escamurça Ali só para ver se deu certo O meu addon De De O gladius lá Para poder ver As paradas dentro da arena Tá? Então vamos botar aqui As camurça arena Vamos jornar em grupo Eu estou quase pegando Um item 3, 5, 5 Aqui de PVP Mas o meu é 370 Cara Meu peitoral definido É 370 Esse aqui é 3, 5, 5 Mas já está bom Mano Só de pegar uma parada Nessa aqui Diferenciada Aí quando você vai liberando Os itens de PVP Consequentemente Vai aparecendo novos Eu já peguei um item aqui Que foi essa primeira 3, 4, 5 Essa mês E a gente vai fazer Pegar o peito E vamos ver qual Que é o próximo item Que vai vir Vamos só esperar Aqui o Paranauê do PVP Geralmente não demora muito não Geralmente É tranquilo E a gente vai lutar Na forma de Galil Não Meu Deus do céu Troca, 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 troca Equilíbrio Os caras pedindo Me dá um gold Aí cara Nossa Ainda tem essas paradas Até hoje Dica Clique esquerdo O que é isso que apareceu Aqui mano Destravar a janela Do escada Olha o escada Aparece aqui no cantinho Também Você pode modificar Aí você pode clicar Aqui Ele já Olha Ele desabilitou Habilitou o escada Embaixo da minha foto Pra quem tiver perdido Botão direito Eu configuro Relatório Apagar segmento Maneiro mano Eu gosto de addons Que dá esse tanto de opção Pra gente aqui Escada Eu posso escolher O que eu quero Que ele cubra E é isso aí Vamos entrar na nossa DGzinha Essa aqui É uma maravilha Espero que seja vitória Pra gente poder mostrar O addon com Ó Já apareceu Era isso que eu queria Só que apareceu aqui em cima Eu tenho que chegar Esse aqui um pouquinho Pra cá Será que eu consigo? Depois eu vou ter que clicar E configurar Olha Se eu clicar Ele foca Perfeito mano Perfect Ficou meio bagunçado O berloquezinho O item Pra ser utilizado aqui Eu não posso aparecer Primeiro que o Sai de mim Vou deitar esse maluco Caralho Deita o cara Comigo mano Tô quase morrendo Dá uma curinha Morri Dá pra ter deitado Olha Aparece aqui Vida baixa Não sei o que Caçador Olha Ele já avisou O cara Que o caçador Tava com vida baixa Boa Ele vai conseguir Matar o caçador Eu só tenho que Configurar essa interface Agora aqui Porque ficou meio Zoada Tá ligado E agora O outro vai ficar Fugindo dele Porque o Hulk Já viu como é Que é o esquema Cara que transmog Bonito Desse pala O legal É que ele tá Jogando de tanque Ele tá com Escudão ali Esse Hulk Não vai matar Esse pala tanque Mas nem aqui Nem na China Não vai Não vai Pala já é Pouco roubado Ou vai Ou não vai Meu Deus Ah mano É o Tini Agora que eu vi Que é o Tini Que joinhou comigo aqui Eu esqueci Que a gente tava Em grupo E aí Eu acho que o Hulk Vai matar o pala tanque Sim mano Meu Deus do céu Que agonia Corre Tini Agora o cara Já vai vir Estunando É Deu ruim Deu ruim Cara Tini Você tá com Transvogue lindão Vem Vai batendo Eu confio O ruim Que o pala tanque Ele não tem Muita skill De burst Tomou um stun Estunou 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 Foi pro abraço Paladinos Sendo paladinos Isso aí Meu querido Ganhamos uma caixinha Aqui Mas deu pra gente Ver que o Adam Funciona É só a gente Querer configurar Um pouco ali A barra Agora pra ficar De boa Sair da arena Valeu Tini Obrigado pela participação Até esqueci Que você tava no grupo Mostrou aí Pra que veio Mostrou que o pala Tá zica Eu acabei não seguindo O conselho dele De virar no No hug Porque eu achei Que eu ia conseguir Deitar o hunter Mais rápido Só que como eu não Consegui deitar o hunter Eu morri Não sei Fui explodido Na verdade E aí ele foi E matou os dois Porque paladino É over lindo Manos Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu tentei mostrar pra vocês O conhecimento As paradinhas Que eu sei Usar Nos que eu utilizo Tá Tem a dos melhores Com certeza Você vai configurar A sua interface De acordo com o que você quiser Afinal o jogo é seu Você que paga mensalidade Você que acha Que é melhor Pro seu estilo de gameplay Assim como eu Eu acho Que é legal pra mim No momento Se você tem alguma sugestão De Adam Por favor Deixa nos comentários aí Porque eu tô sempre lendo Eu tô sempre testando Coisas novas Eu não sou aquele tipo De pessoa que fala O meu é certo E foda-se Eu não quero Eu não vou usar Não vou testar Vocês também Tem toda razão de vocês Me deixa aí umas dicas Me dá Umas opções Pra eu poder tentar Coisas novas Aqui no game É sempre maneiro Quando vocês fazem isso Beleza E tamo junto Cran Espero ter ajudado De coração Espero ter ajudado As pessoas mais novas Aí no canal E você que é mais velho Aqui também Espero que tenha Aprendido Pelo menos alguma coisinha Beleza Tamo junto Muito obrigado aí Pela participação Tini Obrigado pela atenção Do vídeo E não esquece De deixar o like Pra nós Beleza Manos Valeu Huligan Sazão Naquele abraço É nóis Cran Valeu